Item 7 Processos, 48.500, 12.2016, 13.14.50, 2016, 81. Resultado da audiência pública nº 22 de 2016, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à 4ª revisão tarifária periódica da companhia Campo Larguense de Energia, COCEL, a partir de 29 de junho de 2016 e definiu os correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2017 a 2021. Diretor relator, Dr. Reif Barros. Senhor diretor, nós temos aí dois textos, um com o voto completo e outro com o voto resumo, onde nesses votos resumos nós estamos dando ênfase às tabelas e aos grafos. Por favor, a ideia é que a gente quer que faça a leitura do resumo. Após a realização da audiência pública nº 22 de 2016, a superintendência de gestão tarifária e a CET, mediante a nota técnica 208, de 21 de junho de 2016, submeteu à diretoria colegiada os resultados finais da revisão tarifária da COCEL. As informações relativas aos cálculos das perdas técnicas e regulatórias foram informadas pela SRD, por meio do memorando 225 de 2016, em 10 de junho de 2016, é relatório, a procuradoria já se pronunciou. O reposicionamento tarifário calculado pela COCEL conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores negativo 16,30%, conforme na tabela 1. Na tabela 1 nós temos uma variação negativa de 22,26% para os consumidores em alta tensão e também uma variação negativa de 8,90% para a baixa tensão e o que leva a um efeito médio negativo 16,30%. Esse efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores representa a conjugação dos seguintes movimentos tarifários, 16,30% negativo, que corresponde a menos 15,32%, com a atualização da parcela A e B, e mais 1,12% em relação aos componentes financeiros e menos 1,91% referente à retirada dos financeiros do ano anterior. E no gráfico 1 e a tabela 2 detalham os íditos dos custos e as suas variações. Então, no gráfico 1, estamos apresentando o que levou a esse efeito médio de 16,30%. Houve um encargo setorial que teve uma redução de 3,97%, o custo da transmissão um valor positivo de 0,44%, custo de aquisição de energia também houve uma redução de 11,56%, em relação à distribuição, houve também uma redução de menos 42%, componentes financeiros 1,2%, mas com a retirada do anterior de 1,91%, levou ao valor já informado do efeito médio percebido pelo consumidor. Quando nós analisamos a realização tarifária, percebemos, em relação a uma parcela A, uma variação negativa de 18,38%, em cargos setoriais também 22,96%, negativo, o custo da transmissão de 7,99%, isso levou ao final no custo da aquisição de energia negativo de 19,48%. Com relação à parcela B, nós tínhamos os principais componentes da parcela B, que levou a uma variação também negativa de menos 2,36%. Tudo isso levou a um RTE de menos 15,52%, ao considerar os componentes financeiros, tanto no processo atual, a entrada e a retirada do ano anterior, e chegou finalmente ao valor de 16,30% negativo. Na parcela A, sobressai a diminuição do custo com a aquisição de energia, que impactou negativamente o reposicionamento tarifário negativamente, para quem olha, positivamente para o consumidor, em 11,56%. Destaca-se também a redução dos encargos setoriais, em menos 3,97%. E com relação às perdas na distribuição, conforme regra vigente, foi definido um percentual de perdas não técnicas, sob o mercado de baixa tensão, faturado de 1,30% do ponto de partida, sem trajetória de redução. E no que tange ao valor das perdas técnicas, foi calculado segundo o módulo 7 do Prodist, e, nesse caso, foi definido um percentual de 4,154% sobre a energia injetada. A parcela B teve um crescimento de 30,5%, isso em decorrência da atualização dessa parcela de custos reajuste pelo GPM descontado do fator X e do crescimento acumulado do mercado desde a última revisão. Como a cobertura dos custos operacionais presentes nas tarifas é maior do que o intervalo superior definido pelo método de comparação entre distribuidoras, foi estabelecida uma trajetória de diminuição desses custos ao longo do ciclo para que, ao final, os custos operacionais regulatórios alcancem o limite superior do intervalo. E o resultado final da análise foi um custo operacional considerado na revisão inferior ao atualmente existente na tarifa, contribuindo para uma redução tarifária de menos de 34 pontos percentuais. Com relação aos custos, o custo anual dos ativos, este é formado pela remuneração do capital, que teve um acréscimo de 32,93%, com impacto de 0,64 pontos percentuais, e pela cota de reintegração regulatória, que apresentou variação de menos 11,08%, com impacto tarifário de menos de 0,02% percentuais. E na tabela 3, resumo os componentes financeiros considerados na tarifa da COFEL. Com isso, nós temos um valor total considerado de 1,5 milhões, isso representou uma participação de 1,12%. Quanto à subversão da CDR para desconto tarifário, o valor a ser repassado pela Eletrobras da COFEL, em relação às competências considerando julho, junho de 2016 a maio de 2017, será de R$ 127.683,06. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre junho de 2015 e maio de 2016. O fator X, a ser considerado nos próximos reajustes da COFEL, até a próxima revisão tarifária, será de 2,42%, que deverá ser somado ao componente Q, definido em cada processo de reajuste. E na tabela 4, nós temos uma avaliação ocorrida com a proposta colocada em audiência e que nós estamos submetendo agora, nessa diferença entre o que foi colocado na audiência em relação a parcelar de 13,43% e o que nós estamos submetendo para a sua avaliação final no valor de menos 15%. Tal sorte que, se nós considerarmos a última linha, que seria o efeito média a ser percebido pelos consumidores, quando nós levamos à audiência pública, esse valor correspondia a 13,42% negativo e agora a proposta é 16,3% negativo. Isso é uma avaliação entre o que se levou para a audiência pública e agora na ordem de menos 2,88%. Os itens mais representativos que elevaram a alteração dos valores submetidos à audiência pública foram, primeiro a CDE, isso foi, inclusive nós observamos no item anterior, que contribuiu para a avaliação negativa de menos 61%. A diminuição da CDE uso decorreu da alteração pela resolução homologatória a 2077 e das cotas de CDE uso de 2016. Com relação à aquisição de energia, essa também contribuiu para a avaliação negativa de 1,09% no resultado final. Esse resultado decorreu da redução da tarifa de energia da Copel, considerada na audiência pública, atual supridor da Cossel. E também com relação à remuneração do capital e a cota da integração regulatória, que após fiscalização da SFF, contribuíram para uma avaliação negativa de 1,51%. E nos gráficos 2 e 3, temos uma apresentação por cada segmento da distribuidora. Eu vou direto ao gráfico 3, porque nesse gráfico nós temos a composição final da tarifa, considerando receitas, contributos. No gráfico de contributos, exatamente. Então, contributos nós temos o custo da energia que corresponde a 35,9%, da transmissão 4,6%, encargos 11,9%, o custo da distribuição 13,7% e tributos, aí entendendo-se por ICMS, ICMS e PIS e COFINS, isso correspondeu a 33,9%. No gráfico 4, nós temos a trajetória de evolução da tarifa B1, residencial, no período de junho de 2007 para 2016. E nós percebemos uma trajetória sempre abaixo dos indicadores de variação GPM e IPCA da tarifa distribuidora. Então, a tarifa hoje da distribuidora, com essa aprovação, corresponde a um valor de R$ 480,98 por negócio de hora. Sobre o cálculo dos limites para os indicadores de qualidade dos conjuntos das concessionárias, os gráficos 5 e 6 são apresentados históricos de limites globais, DEC e FEC para a COCEL, em relação aos limites globais propostos para o próximo ciclo, que seria o período de 2017 a 2021. Então, nós percebemos que com relação ao DEC, o comportamento, o desempenho, a performance da distribuidora está muito próximo dos valores regulatórios definidos. Portanto, ela vem cumprindo o estabelecido no regulamento. E há uma proposta de que esse valor se mantenha de 2016 a 2015 no patamar de 9,6% com relação ao DEC. Da mesma forma, com relação ao FEC. O FEC, nós temos uma definição, uma curva regulatória e o desempenho da concessionária é também abaixo dos valores preconizados. E, da mesma forma, o valor preconizado para o período de 2016 a 2021 se mantém em 7,6% de FEC. Quando nós fazemos uma avaliação do comportamento da distribuidora em relação às empresas equivalentes da região sul, nós também percebemos um desempenho satisfatório quando se compara com as distribuidoras com as mesmas características, ou seja, de pequeno porto da região sul. Isso com relação ao DEC e isso também com relação ao FEC. No que diz respeito à violação dos limites indicadores, a tabela 5 apresenta as compensações efetuadas pelo Conselho no período de 2012 a 2015. E, nesse caso, nós percebemos uma redução do número de compensações quando comparamos 2015 com 2012. Em 2015, nós tivemos 51.644 compensações. Isso levou a uma compensação de 280.661 reais. Mas, quando comparado com 2015, percebe-se uma redução. 40.623 isso levou também a uma redução da compensação. O que mostra que a performance, o desempenho e o comportamento da distribuidora tem sido dentro dos valores contratados no ponto de vista regulatório. Diante do exposto, o que consta no processo 48.500.0012.2016, dígito 3, e o 14.50.2016, dígito 81, o voto pela aprovação dos resultados detalhados na forma das resoluções anexas, a fim de homologar o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da Cossel, a vigorar a partir de 29 de junho de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 16,30%, sendo menos de 22,26% para os consumidores em alta tensão e menos 8,90% para os consumidores em baixa tensão. 1. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, a TUSIN e de energia TE, aplicáveis aos consumidores e aos usuários da Cossel. 2. Aprovar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras, a Cossel, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. 3. Fixar o valor PD e o fator X de 1,23%. 4. Fixar o componente T do fator X de 1,19%. 5. Fixar os indicadores de continuidade DEC e FEC para os períodos de 2017 a 2021 a serem observados pela Cossel. E fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para o reajuste de 2017 a 2020, mantendo-se as perdas técnicas sobre energia injetada no patamar de 4,5% de 2017 a 2020 e as perdas não técnicas no patamar de 1,30% também no período de 2017 a 2020. É o voto. Em discussão. Essa concessionária, como ela é suprida pela Coppel, nós deliberamos na outra reunião o processo da Coppel, pelas razões próprias ela teve uma redução importante. Então ela segue a mesma tendência, quer dizer, uma redução importante dos encargos, uma redução ainda mais acentuada no custo da energia, dado que ela é suprida pela Coppel e a Coppel teve uma redução também muito significativa. E na questão dos financeiros, dado que o principal item da parcela A que é a compra de energia é concatenado com o aumento tarifário da Coppel, portanto não tem muita diferença a ser capturado na CVA, aí que leva o financeiro que entra e sai mais ou menos do mesmo tamanho. Como é revisão e o parcela B praticamente ficou inalterada, menos de 0,5% apenas, então ela é fundamentalmente em função da redução dos encargos e do custo de energia que leva a essa redução importante. Como ressaltado, a questão da qualidade, os gráficos aí mostram que ela tem se comportado dentro do limite estabelecido, ainda que bastante próximo do limite, então também na qualidade tem andado bem. Aqui o custo da energia, pelas razões próprias, é uma empresa pequena, certamente o perfil do seu mercado, é a tarifa média lá do B1, em torno de 480, nota que em torno de 20% maior do que a que nós delegamos anteriormente, que é a Eletropaulo, dado a característica própria de ser uma pequena concessionária, certamente o mercado dela influencia. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Acompanho o relator. Eu voto também com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por homologar o resultado da quarta revisão tarifária periódica da COCEL, a vigorar a partir de 29 de junho de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 16,30%, sendo menos 22,26% para os consumidores conectados em alta tensão e menos 8,90% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia aplicáveis aos consumidores e aos usuários da COCEL, aprovar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras da COCEL, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária, fixar os componentes do fator X, o PD em 1,23% e o T em 1,19%, fixar os indicadores de continuidade DEC-FEC para o período de 2017 a 2021 a serem observados pela COCEL e também fixar o referencial regulatório para as perdas de energia para os reajustes de 2017 a 2020, sendo as perdas técnicas de 4,50% nesse horizonte e as perdas não técnicas de 1,30%. Próximo item.